Aqui, aqui em Valença Where have you been? Cause I never see you in a while Are you hiding from me? O DJ DJ VN Vai te pegar sinistro Aqui em Valença O DJ DJ VN Vai te pegar sinistro O DJ DJ VN Vai te pegar sinistro O DJ 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 VN Vai te pegar sinistro O DJ DJ VN Aqui, aqui em Valença Aqui, aqui em Valença Onde é que eu tenho? Cause I never see you well Are you hiding from me? O DJ DJ VN vai te pegar sinistro Aqui em Valença Pera não O DJ DJ VN vai te pegar sinistro 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 É o bão, que isso? É o bão, que isso?